Fala galera, mais um vídeo do Like Fit! Vem brincar com a gente! Hoje é dia de arte aqui no Like Fit, tem um monte de coisa aqui pra gente aprontar Mas antes da gente começar essa atividade de hoje Vou te dar um tempo pra você deixar o seu like e se inscrever no canal Mas olha só, enquanto a pieta vai fazer a dança do macaco novo Você deixa o seu like, se inscreve no canal e a gente começa a atividade de hoje! Já deixa o seu like? Já se inscreve no canal? Então bora começar o vídeo! Bem, pra começar esse vídeo, a gente hoje trouxe uma coisa muito legal Eu comprei... A valente! Olha gente, eu comprei esse livro pra pieta, ela era bem pequenininha, menor do que o Jack E aí, ela é louca, fala sobre arte e aqui dentro tem muita coisa Tem história, tem figuras... Vou mostrar... Peraí, deixa eu não mostrar... Ele fala sobre artes, eu não sei se dá pra pegar aqui, né? E aí ele tem vários... Vamos lá pra buscar um negócio? Aí ele vai falando... Lá no último delenho que eu fiz... Sim, eu vou mostrar... Vou colocar aqui... E aí vai falando sobre artes, tem várias figuras e tal... E aí chega aqui no final, gente, olha que legal! Tem tipo um envelopão que tem vários cartazes assim, né? E eu escolhi um que a gente vai colocar no vídeo E aí a gente vai montar esse caval... Ui, pieta! Desculpa! Tem um cavalete aqui que eu nunca deixo ela montar Eu acho que esse é o momento certo pra montar A gente vai montar esse cavalete E a gente vai escolher uma dessas figuras pra ficar aqui com a gente, né? Representando o momento artigo, like pieta! Então vamos lá! É essa aqui, ó! Essa aqui! Eu queria que fosse ou essa aqui do Monet Tem uma outra também que eu queria... É uma bem legal! Ah! Essa aqui também era bem legal, ó! Essa daqui de Van Gogh também seria... Mas eu escolhi essa... Mas a pieta escolheu essa daqui! Porque eu achei a mais colorida que o vídeo! É! Ela gostou dessa! Então hoje no nosso like pieta, arte no like pieta, a gente vai ficar com essa daqui! Essa de picasa também é bem interessante! Qual que você escolheria? Você escolheria eu mesmo que a pieta? Você escolheria o Picasso? Você escolheria o Monet? Ah! Essa aqui também é legal, né? É! Ah! São muitas coisas legais! Então cada vídeo que a gente for fazer desenhos e atividades que simbolizam a arte, a gente vai escolher uma figura pra representar esse momento! E hoje a pieta escolheu essa daqui! Vou guardar azul! É a mais colorida! Foca aqui! Bem legal! Caramba! Se você tá chegando agora e não conhece a gente, nós somos o canal like pieta! Estamos esperando você aqui pra brincar com a pieta! Gente! Então vamos lá? Então vamos montar esse cavalete, o tão esperado cavalete que a pieta sempre quis montar, né pieta? Sim! Bem! Então vamos lá! A pieta vai soltar essas pecinhas e eu vou encaixar as peças pra gente colocar aqui essa figura! Eu vou encaixar! Fecharam o nosso livro! Bem suprídico! Ai mamães que querem... Aí ó! Não fui eu que escrevi gente! Não tenho direito de se animar! Não estou patrocinando nada, mas estou dando a dica aí que eu acho que é interessante! É, deixa eu colocar isso aqui! Assim! Aí isso aqui eu acho que vem aqui nesses... Deixa eu montar! Agora você vem aqui... E coloca a sua foto! E coloca a foto aqui! Tcharam! Gostou? É! Bem, então vamos começar pra fazer arte! Porque a gente está aqui pra fazer arte! Não pra conversar, né pieta? Bem, tem aqui alguns livrinhos... A mamãe vai fazer duas porque no dela só vem o filme! Eu comprei... A gente tem aqui esse livrinho de princesa! A cor é sorteada! Que eu adoro! E a gente vai colorir com três cores as cores que a gente sortear! Então se eu tirar dois tons de azul, eu que me vire pra fazer o meu desenho! Então eu que vou colorir tanto esse aqui da Frozen... Quanto esse das princesas! Quanto esse das princesas! E a Pietra vai colorir esse do Mickey! Que é muito divertido também! E você gosta mais de qual? Do Frozen? Do Mickey? Da turma do Mickey? Ou você iria querer colorir aqui o das princesas? Eu quero esse e esse! É? Então você quer colorir esse? Não! Tem muito pouco ali! Tem poucos desenhos! E esse livrinho aqui que é o que a Pietra vai colorir... Ele não tem somente figuras para colorir! Tá? Isso é mais divertido ainda! Porque além de figuras para colorir... Ele vem com algumas atividades! Olha só que legal! Tem atividades também para ela poder fazer! Para ela poder treinar! Porque ela tá aprendendo a escrever! Agora ela já sabe as letrinhas, as vogais, as consoantes da Pietra! Do alfabeto! É! Do alfabeto! Então tem assim... Algumas atividades também! Além das coisas para colorir! Das figurinhas! Eu também sei as letrinhas importantes! É! Sabe? As letras importantes! A-E-I-O-I-U! Que são as vogais! Né? Então é um livro bem divertido esse aqui da Pietra! O meu só tem historinha e para colorir! Que eu também acho muito legal! Cada dia é uma... Cada momento é um momento! Cada livro é um livro! E todos eles são bem divertidos! A mamãe tá pulando páginas! É! Tô pulando né filha! Pra mostrar para as pessoas de casa que é um livro bem divertido! Indicando também! Tá? Então vamos começar? Bora galera! Você gosta de desenhar? Gosta? Então pega aí um livrinho de atividade para desenhar com a gente! Ou um caderno! Uma folha em branco! Uma folha de rascunho! Pega os seus lápis de cor lá do seu estojo de aula e vem brincar com a... Gente! Então bora lá! Eu vou começar com as princesas! Mesmo! Ah! Eu vou querer... Ah! Eu vou querer a Branca de Neve! A Branca de Neve! Essa é que eu vou querer! Hoje eu vou primeiro usar a minha! Tá! Nós vamos sortear então agora... Sim! É... Os lápis que a gente vai... Sim! Deixa eu usar aqui daqui! Tira um eu tiro um! Tira um eu tiro um! Tira um eu tiro um! Cada hora uma tira! São três cores só! Então vai ficar um pouquinho mais complicado! Se eu não tirar as cores... A roupa da Branca de Neve é azul, amarela e tem branco né? Não vale piscar o olho! Ué! Como é que eu não? Vai! Pega as suas cores! Também pode tirar daqui ou desses daqui também! Eu não disse fechar o olho! Eu disse piscar o olho de aberto assim ó! Ah! Não pode gente! Eu não posso piscar o olho então! Porque senão eu vou perder! E aí... Né? Não pode piscar o olho! Não! Pera lá! Você quer daqui ou daqui? Você vai começar tirando! Tá, tá! Eu vou tirar um daqui agora! Você pode tirar daqui três! Ai eu! Mas dali você pode pegar quantas cores você quer! Ah! Mas aí não é tão fácil! Tem que ser só três! Pronto! É! Acho que dá pra fazer alguma coisa aqui! É bom! Porque a saia dela é azul! Dá pra fazer! Já tirei uma cor que me favoreceu! Agora é minha vez! Bate os tambores! Pietra tá ansiosa! Vem! O que que é verde na minha? Vai ter que se virar! Mas é pra fazer o sapato dela ver? Vai ter que se virar! Agora eu vou tirar um de giz de cera! Ó! Vou tirar três! Azul! Eu jurava que eu ia tirar ou vermelho ou amarelo! É que na verdade ela tava de olho aberto com... Não tava não! Não! Antes de você começar, você ia já com a mão ali e daí você não trocou! É! Verdade! E agora? Você quer daqui, daqui ou daqui? Eu quero daqui! Então tá! Escolhe um! Vamos lá! Qual que você quer? Hoje eu vou tirando aqui pra ficar mais fácil! Qual que você quer? Fecha o olho! Can we? Esse aí? Uhum! Então peraí! Laranja! Vai ser a mini mais fashion do planeta! Vamos lá! Agora eu vou tirar... Hummm! Fecha o zóio! Daqui de novo! A pessoa tirou o branco? Por que você tirou o branco daqui? Nossa Senhora! Ah, meu Deus! Que branca de neve é essa? O que eu vou fazer, gente? Vou tirando só a blusa! Ai, meu Deus! Tudo azul! Ah, meu Deus! Vamos lá! Pega o botador pra minha mãe! Ai, não acredito! Meu Deus! Ele não vai emprestar! Pietro! O seu pelo menos vai ficar colorido, né? Porque já que é vídeo de colorir... Ai, meu pai! Que sorte! Você é minha, Lévia! Eu tô de mais uma coisa! Vai! Agora você quer tirar daqui, daqui ou daqui? Daqui! Tá! Então fecha o olhinho! Deixa eu pegar pra você! Vai! 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 Escolheu! Amarelo! Que é o que eu queria! Bem! As coisas vão ficar bem diferentes das personagens que vocês conhecem! Sim! Então vamos lá? Vamos começar? Arramamento do azul! Vamos lá! Você escolheu a branca de neve, que é essa? Vamos começar! Ai, deixa eu ver! O que eu vou fazer? Vamos começar! Gente, por que você acha que eu devo começar? Pelo azul? Pelo azul? Ou pelo azul? Hahaha! Você tá rindo, né, Pietra? Eu vou ter que mudar aqui! Pelo azul! Mas claro! Ou torquês ou escuro! É isso aí! Vai ter que ser desse jeito! Ainda bem que eles tem tons diferentes, né? É! Nossa senhora! Que tá com três cores! Não é ruim! Pelo menos o meu é colorido! Nossa! Eu dei mais sorte! Senhora, gente! Que coisa! Desculpa essa barra que eu não sei! É o Smurf Branca de Neve! Smurf Branca de Neve! Smurf Branca de Neve! É uma mini fashion! Mini fashion! Porque ela tem assim uma combinação de cores bem interessante, né Pietra? Sim! O olho dela vai ser amarelo! Não! 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 Uma daquelas lentes de contato que as pessoas colocam pra ir nos bailes da fantasia, sabe? Vamos ver como é que vai ficar isso aqui! A minha está fica um lote! Vem qualquer coisinha e o meu também! É! É! É uma festa das irmãs que eu não vou ficar arrasado! O meu acho que tá bom! É isso! Já tem mais coisa! Não, mas essa tem que pintar tudo, mamãe! E o cabelo delas? É! Vai no cabelo da casa! Tem que pintar tudo! Pinta no azul forte, velho! Meu Deus! Esse azul mais forte nem é tão forte! Pinta! Faz força! Agora que você não vai gostar do rosto! Não pode! Vai virar o rosto! Tem que pintar tudo! Mas ela vai ficar muito azul! Não! É avatar! Vai virar um fundo avatar! É! Agora a Pietra fez a mini Hulk, né? É! Pra mim ele virou um avatar! Era a mini! Agora é o Hulk! Não, filha! Porque o rostinho fica branco pra gente pintar! Tá! Vou botar um batom azul aqui, né? Isso! Ó! Que olhe azul também! Não é o batalho! Engraçado! Você é de azul e ela toda de azul! Gente! Eu tô de azul! Tirei três tons de azul! Claro! Agora eu tô de azul! Tcharam! Tcharam! Deixa eu ver, Pedro! Hulk fantasiado de mini, né, Pedro? Não! Ou a Mimi fantasiada de novo? Bola sim! Ela comeu muita couve, daí ela ficou branca! Eu acho que agora eu vou nessa aqui! Jasmine! Jasmine! É Jasmine, ó! Bem! As figuras foram escolhidas! Pietra vai de Mickey jogando bola! Eu, Jasmine! Sim! E agora vão escolher as cores! Bora lá! Atenção! Fecha o vilinho! Qual será? Qual será? Uau! Bem bonito! Foi o nosso que eu tirei, né? É dos meus alunos! Agora você quer daqui, daqui ou daqui? Umas cada vez! Então vai você! Tá bom! Arrumei! Gente! Uma perseguição na minha vida! Não, não! Você pode pintar o top dela de novo! Tudo bem! A primeira cor, tudo bem! Mas e depois? Será que eu vou continuar tirando sempre os tons? Vai lá! Daqui, daqui ou daqui? Ah! Eu acho que eu vou... Daí! Então peraí! Deixa eu pegar! Esses lapisinhos são muito poucos! A gente já fez vidro com ele no canal! Peraí! Peraí! Verde! Verde escuro! Tá legal! Pra você! Agora eu vou tirar... Eu vou tirar mais daqui! Eu vou retirar! Vai! Ah! Tá! Tem que combinar! Sabe que eu já vi combinação de roxo? Pintar o sapato dela de verde! Sou louca! Bora lá! E agora? Você quer daqui, daqui ou daqui? Daqui! Vai! Tá! Fecha o olhinho! Vai! 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 Agora eu vou tirar daqui! Esse aqui! Vai! Gente! Essa combinação não vai ficar boa! Não vai! Vai vir aí! Baralha aqui pra mamãe! Tá! Pode ir! Boa! Pegou roxo! Ah! Gostei! 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 Vamos lá! Vamos lá! Acho que vai dar pra montar alguma coisa! Vamos lá! O que acabou tem? Vamos lá! Pintar do chuteiro! 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 Não, não! Templar do chuteiro! Por que é de turópolis! É! É um lápis mais rústico! Pintar do chuteiro! Pintar do chuteiro! Tô tentando adicionar o meu short de verde Bem, gente, eu acho que já tá bom, né? Botei uns detalhezinhos verdes Que eu não enlixi muito no verde Eu preferi o rosinha com o roxo E eu acho que ficou bem legal, meu Acho que dessa vez eu dei mais sorte com a Jasmine Do que com a Branca de Neve Ai, meu Deus, ele tá verde Todos os personagens Aliás, né? Todos os personagens Aqui, ó, temos dois verdes Ah, quebrou, tá, entendi É bom que fica dois Esse é o Lanterna Verde, Peeta? Tá fantasiado Não, não, não Botei que agora eu vou trocar de livro Já pintei duas personagens desse aqui Eu vou pintar o Pato Donald Ah, legal Então agora, acho que é o Pato Donald não Acho que é aquele sobrinho do Pato Donald, né? O Luizinho, o Guinho, o Pé Acho que é por ele Essa aqui, esse aqui eu vou querer fazer Essa figurinha aqui eu vou querer colorir Essa figurinha é uma pequena salamandra Vamos lá, eu vou tirar a cor, hein? Vou fechar o toro Porque eu já comelei duas vezes Então agora eu vou fechar meus olhos Rosa! Vou dar um jeito Pode falar, dá um fogo É, isso que eu pensei É, mas tem que balançar Pode ir? Vai Eu quero essa aqui, ó Essa Essa é a nossa cor perseguidora Toda hora a gente tira esse ato Gostei, gostei É, agora eu vou tirar um daqui, hein? Vai, tá aqui na mesa Aqui? É Não Tá bom Eu tô pensando que se eu der sorte na próxima Até que vai funcionar E agora? Eu tô com o rodo ali E agora, Pedro? Qual que você vai escolher? Daqui, daqui ou daí? Vou te, pra ser bem sincera com você Esse aqui é esse aqui O meu vc é o enganado Ah, não É pra usar É pra usar É pra se derretir Muito bem Eu tô com pouco na cor É, eu confesso pra vocês Que na hora que eu tirei as cores Eu não gostei Mas agora eu tô achando bem legal É, até lá É E aí, gente O que vocês acharam do meu desenho? Hum? Gostou, Pedro? Gostei Achei que ficou legal O tanto que eu podia fazer Eu gostei Foi melhor do que eu esperava Pronto Tá bom, né? Então vamos lá Penúltimo desenho, gente Agora eu vou escolher uma figura O Pietra vai escolher outra figura Vamos lá Eu acho que eu vou pintar Aqui no penúltimo desenho Eu vou pintar Ana e Elsa Eu queria fazer uma coisa Mostra Vou pintar as irmãs Do Frozen Eu quero trocar de livro Quer trocar? Você quer o das princesas? O das princesas Então tá A Pietra agora vai de princesa Eu acho que eu vou pintar Esse Mickey com o skate E a Pietra vai escolher uma princesa Qual vai ser? A Bela? Não, eu escolhi a Rapunzel A Rapunzel Eu gostava de olho nela Ela realmente é super Porque a Bela É a mais arriscada que a Rapunzel Porque a Bela tem mais detalhes Essa é daqui É essa Uau Eu vou fazer um sapato dela roda Que a minha Rapunzel de brinquedo Eu tenho um sapato roda Baralha aqui que a mamãe quer tirar Opa Vai Pode ir Você escolheu o amarelo Amarelo Vamos lá Ache o olho e vai Quero isso daqui Muito bom Acho que dá jogo Verde? É Pode fazer os olhos ver O amarelo é verde Eu gostei Você gostou? Então vamos lá Agora embaralhei pra mamãe Que eu vou tirar Você escolheu o grão Vai ter que tirar mais um desse Troca ou não troca? Não, né? Azul é assim Não É um jogo Se você não quiser ficar só com o branco Você pode pegar uma cor escura Pra você aclarecer com o branco Nossa Surge uma regra nova Uma regra nova pra ajudar a mamãe O que você acha? Interessante isso, hein, pessoal? Posso tirar outro aqui, então? Pode Só que tem que ser escuro, então Ah, então pega um escuro aí pra mim Qual que você sugere? Já que a regra vem dela O marrom Tá bom Então eu ganhei um branco, um marrom Mas qual? Que eu tinha tirado Nossa, olha que fininho Ah, e o amarelo Olha como é que é fininho E agora? Tira aí Tá, eu vou pegar, sabe? Da onde? Da onde? Daqui, daqui ou daqui? Daqui Então vai, sacode Vou fechar aqui Eu vou pegar, sorte boa Eu acho que ele é uma loja Qual? Uau Marrom, amarelo e branco Uau Ah, até que ele come não com o seu desenho Vamos lá Eu sinceramente acho que foi a pior vez aqui Foi essa aqui pra mim Meu Deus, rapaz Tá com um falto e o outro é da sapatilha Ele adora amarelo Vocês não sabiam, mas o Lirik Ele é muito fã É, ficou assim uma coisa estranha Já que ele gosta de amarelo Eu vou pintar aqui Mas acontece que fica tudo amarelo, né? Embarrou É que eu não sei pintar tão bem assim o cabelo Tá muito estranho Não, tô só querendo ver como é que você tá fazendo Eu gosto de pintar Ó Cor de pele, rosa Bem bonito seu desenho, tá colorido, né? Rapunzel da mangueia nessa aí, ó Terminei Vamos lá Ficou linda Super diferente Adorei Vamos escolher nossos últimos desenhos Então Essa daí Ariel Ariel Ai, que legal Eu quero a Ariel E eu vou pintar aquela que eu já tinha escolhido antes Eu quase que eu pintei As irmãs Eu já tinha escolhido antes Pieta desistiu Fui pintar o Mickey Crente quer tirar bem com ele Preto Pra fazer bem bonitão Eu vou pintar as irmãs Elsa e Ana Então você vai começar a corte Vamos lá Vamos começar Ah, é verdade Agora é livre Porque ela é livre Só que eu vou escolher três cores E a Pieta vai escolher três cores também Vamos lá? Sim Calma, é pra você Deixa eu ver Eu acho que eu vou querer verde Você queria o verde? Não Não? Ah, tem outros verdes, né? Eu vou querer um azul Hum, complicado agora, hein? Três cores Rojo Pega roxo Mas eu vou fazer o cabelo dela de que cor? Tem que ser marrom ou amarelo Toma sua gatinha E agora vamos lá A Pieta já escolheu ou não, né? Não Então vamos escolher, né? Pra pintar a sua Ariel, é isso? É Eu adoro a Ariel Eu vou escolher primeiro Agora eu preciso fechar o olho Lembrando que é livre É livre Lembrando que é livre Eu vou pegar o vermelho E picar o cabelo dela Então vamos lá? Bora começar esse último desenho Do nosso line page de artes Podia pegar Mas eu vou seguir a proposta aí das três cores Pra ficar mais verde Muito legal E com certeza vai ter mais vídeos assim Se você já tá gostando do vídeo Já curte o vídeo Tá? Mas gente, até agora Deixa o seu like Inscreva no canal E já vou agradecendo Toda a galera que tá se inscrevendo Visualizando Deixando seu like Isso é muito, 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 muito importante pra gente Né, Pietra? Muito É muito bom A gente fica tão, tão, tão feliz, né, Pietra? É uma alegria que fica aqui nessa casa enorme Quando você se inscreve Quando você deixa a like Quando você visualiza Quando a gente veio inscrito A minha mãe foi bem inscrito Eu grito mesmo Eu fico muito feliz É muito importante o seu like Sua visualização E, claro A sua inscrição no nosso canal Então deixe seu like Se inscreva no canal E vai brincar com a Gente Eu fico feliz mesmo Não tenho vergonha de falar Fico muito feliz Só não fico feliz Quando meu desenho dá errado Os nossos não dormiam Quanto camisa estão bem Eu não lembro nada da Ariel Cabelo vermelhinho Roupinha verde Eu sei, mas eu não lembro Como que a Ariel é É que na verdade a Ariel Ela tem uma cauda, né? Quando tá de sereinha Vamos lá Vamos dar esse arroba aqui Da Ana Precisou da outra cor É, precisou da outra cor Tô vendo Vai ser pegando uma quarta cor aí Ué, mas deu Ai, quase comprei o braço da moça Ai, ai, ai Ui, ui, ui Acho que é isso meu, né? Acho que o meu já foi É porque a tera é só o final Acho que foi O meu tá ficando bem bonitinho É, o da Pieta ficou bem colorido Gostei bastante Eu fiz detalhe Por quê? Olha Acho que ficou legal Eu fiz detalhe A ver com a Rafa É Ariel Ariel Aqui ela virou no Mana Ah, essa fez esses E aqui é a cauda dela Interessante Ela fez detalhes no desenho dela Super criativa Bem, a gente vai terminando por aqui Se você gostou do vídeo, quem faz? Se inscreve no canal Se inscreve no canal E deixa um like bem legal aí pra gente E até o próximo vídeo Tchau, tchau, galera Tchau, tchau